Vocês devem se perguntar por que eu falo tanto de prevenção sendo que eu sou endodontista. Na verdade, eu vejo muito problemas bucais devido à falta de prevenção. Porque eu já pego os problemas no fim de linha, quando o dente já está necrosado, quando o dente já está doendo, quando existem abscessos. Então, eu vejo como é importante a prevenção. Lá no início do problema, eu vejo muito a deficiência na prevenção da saúde da população de um modo geral. Engraçado que quando eu estava na faculdade, eu me lembro de um professor que falava que a gente praticamente estava em outra era, que a gente estava na era da prevenção, que a gente ia fazer uma odontologia, não como os nossos pais, nossos avós tinham, que era fazer extrações, que era fazer restaurações. A gente ia ser mais preventivo, cuidar de limpeza, flúor. Mas que nada, depois de 15 anos de formada, eu ainda vejo dentes permanentes de crianças de 9 anos, de 8 anos, perdendo dentes permanentes, que não tem nem como fazer já o canal, porque a cara já se estendeu pela raiz do dente. Então, isso frustra muito, me frustra muito com o cirurgião dentista, porque o Brasil é um dos países que tem mais cirurgiões dentistas formados e ainda a gente se depara com situações de crianças perdendo dentes, jovens já precisando de fazer próteses dentárias. Então, aonde é que nós, cirurgiões dentistas, estamos falhando? Talvez seja mesmo na prevenção, mas naquela prevenção mais orientada, mais visada ao futuro, a tentar conscientizar de uma maneira mais realista do que possa causar a falta de um dente. Então, a gente tem que conscientizar toda essa população de que a prevenção é a melhor forma de você ter uma saúde. Não é só curando, não é só fazendo tratamentos caros, não é só pensando em estética, não é só pensando em dentes mais brancos e cada vez mais brancos. Você tem que pensar em ter os seus dentes na boca antes de ter eles brancos, porque não adianta você fazer tratamentos de faceta, tratamentos de clareamento, sendo que você nem sequer está cuidando da saúde dos seus dentes. Então, para aquelas pessoas que pensam muito na estética visando a beleza, pense primeiro que você tem que ter dentes saudáveis. É claro que você pode ter dentes brancos, deve ter os dentes cada vez mais bonitos, que com certeza valoriza muito a sua estética. Mas, primeira coisa, pense na prevenção. Vá ao dentista para ver como estão os seus dentes, como está a saúde dos seus dentes, pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Então, procure ter o hábito de procurar o dentista antes do problema acontecer. Não vise só a estética, vise primeiramente a sua saúde. Então, procure ter o hábito de procurar o dentista antes do problema acontecer. Então, procure ter o hábito de procurar o dentista antes do problema acontecer. Então, procure ter o hábito de procurar o dentista antes do problema acontecer.